TVB, essa é nossa! Assista agora, TVB Esporte! TVB, essa é nossa! Obrigado pela audiência, pelo carinho, por você estar aí ligado aí com a gente, sintonizado aqui na TVB, canal 11, em especial no TVB Esporte. E ontem teve gols pela Série A e o Corinthians venceu. Vamos ver aí, pode soltar. Gol pra trás! Gol! É do Vitória! Um gol com... O oito do Corinthians, entrou agora há pouco. Voltou pro segundo tempo, Marrone bateu! Gol! Gol! Colou pro Edel, botou pra dentro, é gol! 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 Marquinhos Gabriel! É, como sempre na segunda-feira, o brasileiro e ontem o Corinthians jogou, enfrentou a vitória e venceu, né? Encerrou essa rodada. Agora vamos falar do Joinville Esporte Clube, que tem um compromisso importante. Aliás, todos os gols do Joinville agora é importante, né? Porque o Joinville precisa vencer, precisa somar pontos, porque é o penúltimo colocado na tabela de classificação. Olha, tá ficando muito tempo nessa zona de rebaixamento, isso não é bom. Vamos ver aí como é que tá acontecendo as coisas lá. Pode soltar. Nesta segunda-feira, o Joinville Esporte Clube voltou a trabalhar em dois períodos sob o comando do técnico Lisca, que ainda corrige falhas de sua equipe, que empatou em casa contra o Luverdense no último compromisso. Lisca, no período da tarde, procurou trabalhar mais a posse de bola. Estuda as mudanças que pode fazer, já que ainda tem no grupo jogadores que não estrearam e que pode ser importante no esquema que o técnico pretende montar para enfrentar o Criciúma nesta sexta-feira, às 20h30, na cidade de Criciúma. É, tá aí. O Lisca, eu acho que se ele tá trabalhando isso, é importante. Porque eu vejo os adversários ter posse de bola, ter um bom toque de bola diante do Joinville. O Joinville é um time impetuoso, vigoroso, né, tem vontade, determinação, mas às vezes sai de forma desordenada. E às vezes a velocidade, o contra-ataque é pra surpreender, mas às vezes tem que ir com qualidade. E eu vejo o Luverdense, por exemplo, no segundo tempo, tocou muito bem a bola, envolveu o Joinville sem sair no contra-ataque, sem velocidade. A qualidade no passe, talvez seja isso que esteja faltando também acrescentar nessa situação do Joinville, esporte clube, que muitas vezes consegue fazer boas apresentações, consegue, como no primeiro tempo o dito do Luverdense, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, com a vantagem, poderia administrar melhor. Se tiver a posse de bola, se tiver o toque de bola, administrar, aí erra muito. Algumas modificações também comprometeram aí a atuação do Joinville. A Luverdense saiu pro jogo, mudou a história, mudou o quadro, tudo isso aí surpreendeu, né. Além daquele pênalti, né, infelizmente o árbitro não deu, mas o pênalti foi muito claro. Tudo isso aí prejudicou. Mas o Joinville tem que fazer a parte dele, não importa o árbitro, esquece o árbitro, né. É lógico que ele marcou, ele errou, mas se o Joinville faz aquele desgosto que perdeu no primeiro tempo, a história tinha sido outra, né. Enfim, o Joinville continua se preparando porque o compromisso é na sexta-feira, não sábado mais. Na sexta-feira, diante do Criciúma, lá em Criciúma. E lógico, é um clássico regional e acredito que seja um jogo aberto e o Joinville pode, de repente, surpreender. O Joinville costuma aprontar, né, quando você menos espera ele vai lá e consegue fazer o resultado. É isso que nós esperamos. E hoje tem três jogos pela Série B. Vamos ver quem que joga hoje? Então tá aí, nessa terça, dia 23, às 19h15, jogam Sampaio Corrêa e Havaí. O Sampaio Corrêa, ele tem que torcer pra não somar ponto, né. Até porque ele vai chegar aí, daqui a pouco vai ultrapassar o Joinville, ele vai dar seu lanternão aí. E o Brasil de Pelotas recebe o Atlético de Goiás às 8h30 da noite, às 20h30. E às 21h30, Londrina e Goiás, é o também que tá próximo do Joinville Goiás. A gente tem que sempre torcer pra esses times não somarem ponto. Fica ali, né, pertinho, pra que o Joinville tenha, né, possibilidade de ultrapassar a pontuação e sair dessa zona incômoda, da zona de rebaixamento, né. Tá todo mundo preocupado, todo mundo com o pé atrás, porque o Joinville ainda não conseguiu, né, não conseguiu dar aquele arranque, né. E teve gosto também pela Série C, vamos ver aí, pode soltar. No estádio municipal de Arapiraca, aos 31 do primeiro tempo, o Reinaldo Lagoano chutou da entrada da área e fez 1x0 para o Asa. E já nos acréscimos do segundo tempo, o Reinaldo Lagoano marcou o segundo dele, Asa 2, América de Natal 0, placar final. Pelo grupo B, o Boa Esporte derrotou em casa o Guarani. Cobrando falta, Tchô fez o gol da vitória do time mineiro, 1x0. Apesar da derrota, o Guarani segue na liderança do grupo. Tá aí, os gols pela Série C. Agora vamos falar de seleção brasileira. E o Tite fez a sua primeira convocação e tá apostando na juventude aí, na inovação. Vamos ver aí. Nesta segunda-feira, o novo técnico da seleção brasileira convocou seus atletas de confiança para enfrentar as equipes da Colômbia e do Equador, pela disputa das eliminatórias para uma vaga na Copa do Mundo. Algumas surpresas marcaram a lista de Tite, que parece apostar na nova safra de jogadores, já iniciando uma renovação tão importante e necessária ao futebol brasileiro. A base da seleção campeã olímpica foi convocada por Tite, que acredita na mescla desses sete jogadores reconvocados pelo novo comandante e se pronunciou nesta segunda. Goleiros Alisson, da Roma. Marcelo Groi, do Grêmio. O Everton, do Atlético Paranaense. Zagueiros Gil, Xandão Lunen, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Miranda, Inter de Milão, Rodrigo Caio São Paulo. Laterais, Daniel Alves Juventus, Fagner Corinthians, Felipe Luiz Atlético de Madrid, Marcelo Real Madrid. Meio Campistas, Casemiro Real Madrid, Juliano Zenit, Lucas Lima Santos, Paulinho Guanzu, e aí eu não sei a pronúncia na sequência. Felipe Coutinho, do Liverpool, Rafael Carioca Atlético Mineiro, Renato Augusto Beijim, também segue aí daquela dificuldade de pronúncia. William, do Chelsea. Com um, eu quero fazer só uma observação em relação ao William. O William, nesse final de semana, teve um problema, que ele vai ser conduzido em termos clínicos, né, com o doutor Rodrigo, em função da sua, de uma lesão que eu não sei a extensão. Isso vai ter um diagnóstico. E a partir daí, né, a sua confirmação na convocação ou substituição. Nós estamos acompanhando, sendo sabedores dessa situação também. Atacantes, Gabriel Barbosa, Santos, Gabriel Jesus, Palmeiras, Neymar, Barcelona, Tyson, Shakhtar Donetsk. Tite é para muitos o técnico que a seleção precisava, porém, é esperar para ver, já que a pressão aumentou sobre Tite, após a vitória dos meninos do Brasil na Olimpíada. Tá aí, né, o Tite tem aí uma grande responsabilidade, porque tem uma expectativa em cima disso, né. O que vai acontecer? Eu já gostei de uma coisa, pra mim foi, pois, a minha opinião, lógico, né. Tá inovando. A seleção precisa mudar. Tem pessoas que são realmente comprometidas com o resultado da seleção. Porque a CBF não põe futebol em primeiro plano, na minha opinião, não põe. Tem outros interesses, e aí o futebol vem em segundo, quem sabe até em terceiro plano, por isso que tá assim. O Brasil se reuniu 40 dias antes pra ir pra uma Olimpíada, a Alemanha já tá há 7 anos trabalhando. O Iraque já tava há 4 anos trabalhando, essa equipe. E deu problema, deu, engrossou o quadro aqui com o Brasil. Então tem que mudar isso, essa mentalidade. Tem que mudar, tem que trabalhar o futebol. Hoje nós não somos mais o melhor do mundo. Temos jogadores, tecnicamente falando, que pode ser superior a outros países. Mas, coletivamente, a seleção não é mais a mesma. Teve que se superar, dizem, da Alemanha, e o Tite talvez mude isso. Talvez ele enxergue isso. O Tite se reciclou, foi pra Europa, trabalhou, estudou, fez clínicas. Ele entendeu a mentalidade do europeu e por que que evoluiu. Até que na América do Sul mesmo, times que evoluíram. Como o Chile, a Venezuela, a própria Colômbia, que o Brasil deve enfrentar agora, pega o Equador, depois pega a Colômbia. São times que se organizaram coletivamente. E o Brasil vivia ainda naquela era, tem Zico, tem Sócrates, tem Pelé. Enfim, na individualidade. Quando teve um bom grupo, foi em 82, com o Tele Santana, que jogava por música, infelizmente perdeu. Mas era craques com toque de bola, com jogadas inteligentes. Está faltando isso para o Brasil. Talvez o Tite consiga mudar a lógica. São outros tempos, outros jogadores. O nível caiu, vamos falar a verdade, o nível caiu de futebol. Hoje é a força, é o acondicionamento físico. Então, vamos aprimorar o coletivo, o toque de bola, o entrosamento, é isso que falta para o Brasil. E o Tite, logicamente, tem uma expectativa. Agora, falando em expectativa, vamos ver o que o pessoal está pensando aí sobre o Tite, né? Tem aquela, né? O que será que vai acontecer? Pode soltar a matéria aí. A lista com os 23 convocados para os jogos contra a Equador e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, já havia sido entregue à FIFA desde a última segunda-feira. Só não foi divulgada exatamente para não tirar o foco da seleção olímpica, que participava da final e acabou campeã. Para o torcedor brasileiro, agora fica a expectativa. Que seleção seguir? A principal ou a que foi campeã olímpica? O time olímpico mostrou um futebol que realmente o pessoal está acostumado a ver. O brasileiro está acostumado a ver. É esse futebol que a gente quer assistir nos jogos da seleção brasileira. Show de bola, fizeram o... entendeu? Uma boa campanha e tudo, mas mereceram dar uma medalha de ouro. Eu acho que isso deve merecer para a Copa do Mundo. Mano ter alguns jogadores da seleção olímpica e pegar alguns mais experientes. Gostou da garotada? Gostei. Tite chamou sete jogadores do time olímpico e disse que por causa de contusão, não convocou todos os que desejava, mas não deu nomes. Basicamente, você tem aqui uma mistura, então, do que havia antes da seleção brasileira profissional e do que aconteceu nas Olimpíadas. Muito bom, uma mistura ótima, que vai ter agora o toque do Tite. Vamos esperar agora os jogos contra Equador e Colômbia. Equador é um jogo difícil que vai ser em Quito. Eu tenho a impressão que o futebol brasileiro vai se renovar, vai ficar mais tranquilo com o novo treinador e depois dessa vitória nas Olimpíadas. Espero apenas que o Neymar se tranquilize e esqueça até essa coisa de ser capitão da seleção, porque eu acho que vamos ter tempos melhores por aí. Tá aí, né? Uma expectativa. Agora, são sete jogadores que vieram da Olimpíada, da seleção olímpica. Então, o Tite realmente está acreditando que os meninos vão dar conta do recado, porque agora não é medalha de ouro, é classificação, é eliminatório o Brasil. Está meio assim aí na classificação ainda. Não está com aquela garantia, está ainda brigando por uma vaga. Vamos ver se os meninos dão conta aí. Pelo menos sete foram convocados. Eu entendo que é o princípio de uma renovação e tem jogador aí que tinha cadeira cativa e olha, eu acho que vai dançar. Eu vou fazer aquele intervalo bem rapidinho, é bem rapidinho mesmo. Eu volto já já que eu tenho mais assuntos do esporte para você não sair daí. Pesco. Pesco. Pesco.